E a gente encerra esta edição com uma excelente notícia. O cinema mineiro foi reconhecido mais uma vez. A repórter Nayara Guimarães traz os detalhes. Marte 1, do mineiro Gabriel Martins, foi destaque na 22ª edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, realizado pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Visuais. Além de melhor filme, Marte 1 ganhou mais sete estatuetas, incluindo melhor direção, roteiro, ator, além do prêmio de melhor ator coadjuvante, recebido pelo jovem Cícero Lucas, de 17 anos, descoberto por Gabriel em uma roda de samba. O longa da produtora Filme de Plástico foi gravado em contagem na região metropolitana de Belo Horizonte. Conta a história de uma família de periferia que tenta viver seus sonhos. Enquanto a mãe comemora mais trabalhos de faxina, o filho mais novo revela seu desejo de deixar de jogar futebol para virar astrofísico e ir à Marte. Nossa, Tevinho. Nem sei o que dizer. É isso mesmo que você quer? Ir para a Marte? Eu estou construindo até um telescópio para poder... Obrigado.